Esse é o Corte Seco, o drop semanal da TV Dines. Foi-se o tempo em que para finalizar seu filme, os realizadores baianos tinham que se deslocar para outro estado. Agora, além da tecnologia, os profissionais também estão por aqui. A Grio Filmes, uma produtora baiana, trabalha com finalização de imagem, efeitos visuais e motion graphics para web, TV e cinema. A nossa equipe bateu aquele papo com a galera da Grio. Confira aí! A Grio Filmes é uma produtora que foi fundada em 2012, junto com o Fred Belchior, que é um parceiro meu antigo. A gente tinha passado um tempo em Angola, trabalhando em Angola, e quando voltou a gente fundou a produtora para fazer nossos próprios projetos. E aí ela nasceu dentro de um sistema colaborativo mesmo assim. O serviço de finalização é um serviço que ocorre de forma mais enfática na pós-produção, mas ele é um serviço que tem que estar linkado com a produção, tem que estar antenado com a produção desde o início. Dependendo, vamos pensar numa câmera de cinema digital realmente, em que ela crie o que nós chamamos de um negativo digital. O bom fotógrafo imprime no negativo digital sua intenção de luz. Então esse arquivo chega como um negativo digital para mim, e aqui eu posso fazer alguns processos para dar um positivo nesse negativo digital. Tem vários. Manualmente eu posso ir tratando ele até que ele tenha essa cara, e que possa até ter um look final, não antes pensado, ou enfim, pensado. E eu posso também fazer isso emulando uma química de película. A gente tem essa possibilidade também, é uma possibilidade muito legal. É um novo momento no mercado, tem a ver com cinema digital, tem a ver com essas novas tecnologias. A consolidação das leis de incentivo, o desenvolvimento de novas políticas públicas e a descentralização da produção mudaram o cenário do audiovisual brasileiro. Será que as conquistas dos últimos anos continuam asseguradas? A gente sem o investimento, o subsídio, que, diga-se de passagem, não é a Fundo Perdido. O Fundo Setorial do Audiovisual, que é o maior fomentador dos projetos para a televisão produzidos pela produção independente, ele é um fundo que pressupõe retorno financeiro, ele é sócio do produto, então não é um dinheiro dado para girar a economia mesmo. Os números da Ancine são absolutamente impressionantes. Então, assim, é óbvio que a continuidade da política pública de fomento ao audiovisual brasileiro é absolutamente fundamental. E ela está ameaçada neste momento. Nós estamos vendo um ataque a toda a política social e cultural que foi construída nos últimos 13 anos. Está sendo um ataque violento e eu considero pessoalmente que todo o financiamento do setor audiovisual está atualmente sob grande risco de deixar de existir. E se ligue, a exposição O Ser e os Símbolos do artista plástico Dauri Diogo segue até o dia 30 de junho com entrada franca na Galeria Pierre Vergey. Nessa exposição eu procurei juntar um pouco de toda a minha experiência, tanto na arquitetura da cidade, trazendo umas imagens das fachadas barrocas inseridas na obra, como aquelas imagens que estão no nosso cotidiano. Então, na realidade, eu quero juntar tudo dentro dessa perspectiva que eu tenho de colocar sempre o ser humano se autoanalisando, meditando e representando. Nessa exposição, usando os símbolos para que através deles, desses símbolos, ele consiga uma evolução e uma paz interior e é o que todos nós buscamos. E a estreia da semana é a produção franco-marroquina Febre, que narra a difícil adaptação de um garoto imigrante na França. E depois de rápida passagem pelo circuito comercial, você vai poder conferir Um Homem Entre Gigantes, um dos trabalhos mais recentes do ator Will Smith. As sessões acontecem respectivamente às 15 e 17 horas e os ingressos custam apenas R$ 2. Você pode conferir toda a programação acessando dimas.ba.gov.br. E marque na sua agenda, dia 18 tem Tristana de Luiz Buñuel no Cine Clube Walter da Silveira. Esse foi o Corte Seco. Lutar sempre, temer jamais.